Música Simão e Bartolomeu Simão e Bartolomeu em Uma Vida de Cão Hum, será que ele é maluco? De onde vêm as ideias, as histórias e como é que ele, sei lá, criador Olha, eu e Bartolomeu gostaríamos de saber de onde você tira essas ideias para nossas aventuras De onde vem, pode explicar? O que é isso? Uma orelha, cabeção, uma escada Ah, já sei, a gente vai ver o que tem dentro da cabeça Ah, que nojo Olá Simão, eu sou a dona imaginação e vivo dentro da cabeça do seu criador, viu? O meu trabalho é colocar toda a tristeza dentro deste forno que vai lá para cima Depois a tristeza passa pelo alegrômetro Que é um equipamento que transforma a tristeza em alegria e diversão Prontinho, mais uma vetora do Simão Ah, que legal, até rimou, puxa vida Olha, eu gostaria que todas as pessoas tivessem um alegrômetro Puxa, ia ser ótimo Eu adorei conhecer você, dona imaginação Fantástico Agora, pode me explicar uma coisa? Como é que eu saio daqui, hein? É, foi muito legal, só que sair pela escada teria sido bem melhor Ai, Bartolomeu, como cachorro de rua sofre Sempre atrás de comida, tomando chuva, fugindo da carrocinha Ai, eu só queria saber se existe algum lugar neste mundo onde cachorro é tratado como gente Oh, criador, por acaso existe esse lugar? Não, não, não é possível Eu não estou vendo isso Só pode ser uma miragem Olha só Eles têm pedicure, cabeleireiro, comida à vontade Bartolomeu me belisca, eu devo estar sonhando É o paraíso dos cães Ai, minha nossa, eu não posso ver um cãozinho sofrendo Vem cá, meu querido, eu vou te dar um banho, cortar o seu pelo, cuidar de você Você vai se sentir um outro cão É, até que ela é boazinha, mas Você não acha que ela exagerou um pouco, não, Bartolomeu? Não, 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 não Legal isso, né? Eu mereço. Parla! Eu não acredito que eu fiz esta obra maravilhosa. Olha que obra de arte. Ficou linda. Também, comendo essa ração, qualquer cachorro vira um mestre da escultura. Não é mesmo, Bartolomeu? Bartolomeu? Cadê você, Bartolomeu? Bartolomeu, não! Será que ele está aqui? Puxa, você está bem? Bartolomeu, você dormiu enquanto eu estava fazendo escultura. Vê se presta mais atenção, né? Ai, que calor, puxa. Está demais, está muito quente. Ai, não está, Bartolomeu. Nossa, dá até para fritar ovo. Ô, criador, eu quero ir para a praia. Eu preciso conhecer o mar. E aí, eu sou o mar. Beleza, bro? Beleza, Omar. Você quer ser meu dono? Ih, eu mal sei cuidar de mim. Ô, criador, eu disse que queria conhecer o mar e não um surfista chamado Omar. Fui claro agora. Olha aí, o mar fica meio longe daqui. Vai precisar de um meio de transporte. Ô, criador, ouviu direito? Eu preciso de um meio de transporte para chegar até o mar. Vê se não me sacaneia. Ah, que legal! Uma canoa! Ah, eu vou para o mar! O cachorrinho pirou. O mar fica para lá. Praia! Aí, vou eu! Pará, pará, papá. Acho que estamos chegando. Yuppie! Olha só, Bartolomeu. Chegamos na praia! Nossa, como é grande! O mar é imenso e a praia é deserta. Eu disse deserta? Quer dizer, era deserta. Bartolomeu, quanta gente! Não larga da minha orelha, hein? Senão você vai se perder. Eu tenho medo de perder você aqui nessa multidão. É muito perigoso. Mas o que é isso? Um cachorrinho. Tá perdido aqui, amiguinho. E onde está sua mamãe? Ah, está pra lá. Então a gente leva você até lá. Vamos lá! Cachorrinho estranho. Até parece uma foca. Você sabe mesmo para onde você está indo? Espera aí! Ai, Bartolomeu. Não podemos medir esforços para ajudar quem está perdido a encontrar seu lar. Puxa. Mas parece que a gente não está saindo do lugar. Tem certeza que a sua casa fica para esses lados, amiguinho? Ai. Ah, olha a mãe dele. Também parece uma foca. Que bom que ele já não está mais perdido, né, Bartolomeu? Só que eu não sei voltar pra casa. Eu acho que quem se perdeu agora foi a gente. Não sei se você está perdendo esse sol para ficar aí na sombra fazendo castelinho. Ah, você não é muito esperto, não. Eu sim. É, eu quero ficar no sol até torrar. Ficar morená, se você quer vida. E quanto a você, Bartolomeu, eu sinto lhe informar, mas você não tem capacidade para fazer castelinho de areia. Você é só o carrapato. E aí, Bartolomeu, ainda está tentando fazer o castelinho? Ai, meu corpo está meio ardido. Nossa. Ai, acho que é melhor sair do sol. Sabe, quando a gente se sente como se fosse um pimentão? Que coisa. Ô, Bartolomeu, o que é? Está brincando na areia? Está rindo do quê? Qual é a graça? Ah, engraçadinho. Quer saber, Bartolomeu? Vamos voltar pra casa. Eu quero voltar antes que anoiteça. Quer dizer, não dá mais, né? Bom, vamos assim mesmo. Babai! É, tem que curtir. A praia foi legal, não foi, Bartolomeu? Agora, será que a gente vai ter que andar muito até chegar em casa? É, talvez não. Acho que a gente já deve estar chegando. Que bom, eu nem fiquei cansado. Caminhada agradável. Puxa, adorei conhecer o mar. Pena que fica muito longe, né, criador? O mar podia ser bem mais perto. Ah! É, pensando bem, acho que é melhor o mar ficar aonde ele está. Ai. Nossa, Bartolomeu. Não imaginava que essa cidade fosse tão grande. Pena que não tem muita coisa pra um cachorro fazer por aqui. O que é isso, hein? Será que eu tô vendo direito? Uma exposição de cães de raça? Ah, não é assim que eu quero ver. Vamos lá. Puxa, quanto cachorro bonito. Olha aí. Cole barbudo, dog alemão, beagle, passei round. Ah, isso aqui deve ser o meu lugar. Ah, criador, qual é a minha raça? Hã? RNT? Ah, já sei. Deve ser assim, robusto, notável e dinâmico. Não? Não é? É isso aí. É. Hã? O quê? Então, qual é a minha raça? O quê? O que que tá escrito aqui? Ok, peraí. Raça não definida? Tá dizendo que eu sou o famoso vira-lata? Ah, criador, fala sério. Sabe de uma coisa? Eu andei pensando nessa história de ser vira-lata. Sabe o que eu acho? Eu acho que os cães de raça não têm a energia que eu tenho. Olha só. É, eu... Bom, também não tenho a minha inteligência. Além do mais, eu sou o único. É, eu sou o único Simão. Sem cópias, sem nenhum clone. O único exclusivo do mundo. Isso mesmo. É, eu tenho que agradecer ao meu criador por me fazer tão diferente. Tão único, tão exclusivo. Esse sou eu, o magnífico Simão. Puxa, Bartolomeu. Você reparou quantas aventuras novas nós vivemos hoje? É, mas nós temos que ir, porque vem mais aventura por aí. Certo, bro? Simão. E Bartolomeu.